Salve, salve, rapaziada, tudo bem? Aqui é o Ares, e a gente tá aqui nesse jogo aqui muito bom. E deixa eu ver uma nova tradição aqui. Rebels have laid their filthy hands on our settlement. Minhas troupes estão esperando. Eu fico com a batalha. Missão? Impossível. Eu não posso. Em nome de Deus! O mundo está em seus dedos. O mundo está em seus dedos. Para Deus e a glória! Vai rápido. Minhas troupes estão perdidas. Minhas troupes estão perdidas em nosso settlement. Nós amamos os mercados, sire. Eu peguei de novo, sire. Sire, nossa cultura está perdida para outra província. O inimigos estão perdidas em um dos nossos settlementos. Rebels estão perdidas em nosso settlementos, meu sire. Sire, uma guerra foi declarada em nós. Quem é que é a guerra? Noruega. Malditos! Uma nova província declarou sua lojalidade a você, meu sire. Nós melhoramos nossas relações com o Reino Unido. Nossos armazes foram victoriosos na batalha. Sire, nós amamos com a nossa nobilidade. Sire, uma armada rebelde foi derrotada. Uma província do Reino Unido declarou sua independência e se juntou nosso Reino Unido. Uma rebelião do Reino Unido declarou nossa província. A cruzada se tornou seu objetivo espelhoso. As suas ordens. Uma das nossas ruas está sob desigualdade. Peraí, é nosso isso aqui? Meu pai amado. Eu ganhei tropas cruzadas. Uma das nossas setilidades está sendo pillagada. De logo. A nossa opinião do Reino Unido já mudou. Nós temos um negócio voando. Uma armada hostilha se juntou na batalha contra nós. do Reino Unido. É, ganhei uma província pelo menos, né? A cruzada foi tão boa que não deu uma província. Aqui no norte, né? Revolta. O exército norueguês. O exército norueguês. Contente, senhor. A intrigada foi feita, senhor. Olha mais, você não sabe. Isto é uma boa estratégia, logo. Senhor, nossos inimigos foram reenforcados na batalha. Hostile troops have plundido a nossa sétima. Disorder acabou em uma das nossas províncias. Mesmo eu não posso fazer isso. Para vir me ajudar e ficarem aqui, e esse exército menor, eu vou jogar para Wismar, para me ajudar aqui. E essa vai ser a demonstração que a gente vai ter aqui. Rebels are plundering our settlement, my lord. Call to arms. A castle is under siege. A hostile army has joined in battle against us. Um reino estrangeiro oferece ajuda com nossos rebeldes. Uma nova província agora é loja conosco. O cara precisava de ajuda aqui. Um reino estrangeiro de nosso bondo com outro reino. O que é o seu desejo? O que é o seu desejo? Os inimigos têm peixado um dos nossos sétimares. Os nossos rankos foram reenforcados por outro armário. Um armário estrangeiro de um inimigo, meu lord. O nosso castelo está segredo. Que bom. Nós estamos felizes nossos mercados, sire. Todos os negocios foram de acordo com o plano. Olha aqui essa questão dos comerciantes. vamos direto para cá. Vamos. Vamos direto para cá. Vamos. Vamos. Nós ganhamos favor com a nossa nobilidade. Os rebeldes na nossa terra foram derrotados, meu senhor. Essas rochas patéticas estão correndo. Essa é uma boa estratégia. Minha pedra é sua, senhor. Call to arms. A town is under siege. Sire, our enemies were reinforced in battle. Minhas troupes estão esperando. Reinforce nossos irmãos. Nossa nova província tem declarado sua noyeltia a você, meu senhor. A guerra está chegando. Se esse exército chegar rápido. Vai ser o sucesso da minha vida. Corre, negada. Corre para me dar o suporte. Mais troupes estão vindo para ajudar na nossa guerra. A glorious royal wedding was held. My lord, a foreign knight is in our dungeon. Yes? My liege. We'll set up camp behind the walls. I haven't slept in a bed for ages. Yes. A diplomatic message has arrived. Cara, eles estão perdendo, mas estão tentando. Eu não quero esse carinha aqui. Eu não quero esse carinha aqui. Eu não quero esse carinha aqui. Eu quero esse carinha aqui. Nós recebemos uma mensagem diplomática Os rebeldes estão nos empolgando A gente só tem que caer O senhor, nosso diplomate conseguiu melhorar nossas relações Senhor, nós vimos mercenários campando em nosso país a hostal army has joined in battle against us our ranks were reinforced by another army my lord more people now follow our culture eles vão perder the cowards are fleeing the battlefield i am ready a new province is now loyal to us infidels beware a new crusade is coming enemies are burning one of our settlements hostile troops have plundered our settlement a diplomatic message has arrived consider it done sire mission impossible rebels have laid their filthy hands on our settlement our queen has given birth to a beautiful princess sire our fame has declined we are no longer a great power we are no longer a great power fight with honor sire our enemies were reinforced in battle i obey your orders of my command sire more troops have come to aid in our battle enemies have pillaged one of our settlements our guards have apprehended a foreign night a letter from the pope requires your attention my lord sire we've been victorious our culture is spreading fast sire we have received a diplomatic message our war has come to an end respirar um pouco aliviado porque cara que luta surreal que luta surreal a gente plantou aqui a noruega de igual pra igual meu irmão igual pra igual todo mundo o todo mundo respirar um pouco aliviado né o todo mundo respirar um pouco aliviado né O que é o seu comandante? Essa é uma boa estratégia. Deixa eu dar uma paradinha aqui. O Arquitec é a região da Burgundia. Assinamos. O mapa político tá ok. A gente tem um rebelde aqui, né? Pra gente resolver. A gente ficou neutro aqui com esses caras. Merchants do nosso reino aplaudem nossas ações, senhor. Peitar a Noruega aqui, apesar de ter destruído o meu exército, me transformou numa potência, né? O lado francês me apoia muito. Essa é a graça. Tentando fazer alguns acordos diplomáticos aqui pra melhorar. Porque conforme você faz acordos diplomáticos, isso aqui melhora. Ainda mais acordos econômicos, né? Então, eu tô tentando ver aonde eu consigo encaixar um acordo econômico. Eu mandei um diplomata pra cá, pra Hungria. Ah, ô, vocês querem muito, né? Pelo amor de Deus. Vocês não tão valendo tanto assim, não. Não. Então, assim, eu tô tentando ver onde dá pra encaixar um acordo ou outro, entende? Onde a gente consegue encaixar um acordozinho aqui pra... Onde a gente consegue encaixar um acordozinho aqui pra... Dá uma agressão se vocês assinarem acordo econômico. Mas eu propus acordo econômico e eles fizeram um maior de cheita. Ih, Ih, Sônica, eu vou dar 2,800. Vocês tão longe, Jão? Também vou dar isso tudo pra vocês, não. Tá bom. Merchants em nosso reino aplaudam nossa ação, sire. Cara, longe. Finalmente, depois de muito tempo, eu consegui equilibrar, né, minhas demandas aqui, olha. Eu, hein? Gente estranha. Império Bizantiano. Como tá o Império Bizantino nesse jogo? Eles perderam o Constantinopla, né? Estranho, né? Eles perderam o Constantinopla. Perderam pra quem? Pra Lânia. Um povo nômade. Tomou o Constantinopla. Não. Não. Acho assim não vai ser não. Esses cara tem umas... Ideias, né? Tanto pra gente que a gente quer. Ih... Tem essa não, filhão. Tem essa não, filhão. Muita gente fica puta à toa. Muita gente fica feliz à toa. Ih... Tem essa também comigo não. Vou trazer aqui pra... Melhorar, né? Muita gente. Seu ordem? Meu lixo. Deve ser marcado. Minha antiga máquina de guerra. Tá destruída. O que é o seu desejo? Eu não dormi em uma cama há anos. Minha opinião da sua nobilidade tem melhorado. Sire, eu estou feliz de reportar que os rebeiros estão saídos. Uma rebelião de lojalista plaga nossas províncias. Lá vai mais uma dor de cabeça pra gente. Um campão mercenário foi encontrado dentro de nossas terras. Uma abertura. A gente que tá fazendo acordo é quando... Acordo com todo mundo, né? Os rebeldes estão nos apelidando. Gente pra caraca aqui, ó. Eu não posso. Eu vou trazer esse exército para o Wisman. Eu vou trazer esse exército para o Wisman. E agora vamos para cima deles. Eu vou trazer esse exército para o Wisman. 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 Eu vou trazer esse exército para o Wisman.